O Sandro perguntou qual fuzil você preferiu usar nas operações, FAO, IA2... Cara, então, essa questão, sempre me perguntam isso, fuzil e calibre, meu irmão. Qual o calibre de pistola que você mais gosta? Você gosta de Glock? Você gosta de 40? De 9? 308? Meu irmão, eu gosto da arma que eu sei usar e acerto onde eu quero acertar. Isso é o mais importante. Não adianta você ter que ver o tamanho da tua mão. Não adianta você pegar uma pistola, uma PT-92 que é enorme, e não conseguir segurar direito, errar tudo, não poder portar. Então, eu sempre gostei da pistola que eu pude ter. A polícia me deu a Glock 23, que eu gosto muito, e tenho feito muitos cursos, tenho praticado bastante. E tô bem bonzinho nisso, tô tirando o ano com a molecada. Tô bem legal. Tem vídeo aí, tem vídeo meu no Instagram. Pra não deixar mentir, meu irmão. É, não, tem vários vídeos. Hoje em dia tudo tem que comprovar, senão é 7. Porque hoje em dia é fácil comprovar, quando o barulhinho daquele... Plim, 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 né? É, bate no metal. É, no metal. Então, não tem como. Um pack, pessoal, não tem um pack. Eu não gosto de atirar em papel, não. Então, hoje em dia, o calibre de pistola que eu tô usando é 40. Gosto muito. De fuzil, na minha juventude, eu gostava muito do FAL, do G3. Mas era muito pesado. O G3 era foda. Por, depois da minha idade certa idade, o AR é melhor que é levinho, né, cara? O Coutizinho, né? O Coutizinho é levinho, mas... Se eu pudesse escolher mesmo, se eu aguentasse, agora o FAL. Eu sou fã de FAL. Fã de FAL e do Madsen. Que o Mácio Sorão, Vô com o Mácio Sorão. Eu vi uma parada no YouTube sobre o Madsen, meu irmão. A história é sensacional, cara. Que o PM usava... Por que eu tento? Já ouviu falar desse fuzil aqui que tem o carregador pra cima? Sim, sim, sim. Pô, é de 1900 e pouco, meu irmão. É, nos batalhões... A PM tava usando há 10 anos atrás, tava usando. É, sensacional, cara. Então, respondendo a tua pergunta, sendo específico, FAL e 40. Acho que tá respondido aí, né, Sandrão? É. O Leonardo tá me zoando aqui, o Léo aí, meu irmão, meu amigo de infância. O que que ele tá falando? É, tá agoniado que não viu o jogo, tá rindo aqui. O Elton Steyer perguntou, pergunta pra ele sobre alguma operação da CORE, que ele foi um dos pioneiros, se não pioneiro da CORE. Cara, teve uma operação que marcou muita gente, foi logo no começo, no Morro da Providência. Antigamente os policiais conseguiam entrar em favelas. Eu cansei de patrulhar em favela, a gente tinha umas operações de verão, da vida aí. Ó, vai patrulhar. A gente já tava na Rocinha, Vidigal, rodava mesmo, era tranquilo. Não tinha problema, 4, 5 polícias, né? Tanto que na CORE, como eu falei, antigamente era 8, 9 no plantão, era pouca nem. E era coisa pra caralho. É, irmão, operação gigantesca, operação gigantesca, era 40. Era 20 polícias. 40, gigantesca era 40. 20 polícias dominavam o Rio de Janeiro. Hoje é um jacaré com 200 a CORE. Foda, irmão, é triste isso. Já vamos falar sobre isso. Então, uma que me marcou muito, foi nos anos 90, cara. Tinha uma dupla, um casal, um policial, um homem e uma mulher. Tavam investigando alguma coisa no Morro da Providência e foram identificados como policiais e levados pra cima da favela. Regina Coelho, se não me engano o nome dela, esse caso ficou muito famoso. Porque ela, antes de matarem ela, torturaram ela. Inclusive, com requinte de crueldade, arrancaram os mamilos dela com faca. Caralho. É. Nesse nível. Coisa de filme de terror. Então, na época, a gente teve que ocupar o Morro da Providência. E era aquela coisa, Rafael. Hoje em dia tem planejamento, relatório. Galera, bora. Equipa. Que equipa? Não, nem se falava isso. Bora pra Providência, tomar aquela porra. A gente ia, 10, 12. Pegava. Eu trabalhava. Olha isso, cara. É difícil acreditar. Muitos não vão acreditar. Eu trabalhava com uma Thompson. Sabe o que é Thompson? É aquela metralhadora dos gangsters. A gente tinha uma dessa lá, com lata de goiabada. Aquela calibre 45, com lata de goiabada, com 100 tiros. Eu adorava usar aquilo. Eu me sentia o próprio... Pessoal que não sabe aí botar um filme clássico. Elliot Ness. Elliot Ness. Elliot Ness e tem um poderoso chafão também, tá? É. O Capone. Poderoso chafão. Então, a gente tinha isso lá. Fuzil não existia nessa época, tá? Não tinha fuzil. Tinha um Hazen lá, mas não era o que é hoje em dia. Então, a gente ocupou essa favela. Ficamos, acho que, mais de um mês lá. Acabamos com tudo lá e com todos. Limpamos a favela. Mas, infelizmente, depois que a gente sai de lá, tudo volta ao normal. Mas essa operação me marcou bastante. Me marcou bastante. Pela curiosidade, pela maneira com que mataram a colega lá. Foi bem triste. Bem triste. Mas conseguiram pegar os caras... Todo mundo foi de volta pra casa.